E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar fazendo um vídeo opinativo falando aí de uma postagem que eu vi recentemente no Facebook, que pra alguns vai acender uma chama essencial eu tô falando de uma postagem que eu vi na página Modern Combat Brasil, que por sinal é uma página que eu curto eu recomendo a todos os fãs de Modern Combat estarem curtindo essa página, né? Essa página não é uma página oficial da Gameloft, mas de qualquer jeito é uma página muito boa e eu vi a postagem que vocês estão vendo na tela aí, cujo qual me chamou a atenção que fala que a equipe do Modern Combat 5 está trabalhando seriamente para arrumar problemas como bugs e baixo desempenho em ambas plataformas a correção de muitos bugs ocorrerá na atualização que chegará em breve, possivelmente a atualização de primavera lembrando que lá na América do Norte está no oposto, então se aqui tá no verão, lá tá no inverno, vai chegar a primavera, aqui vai sair o verão, vai entrar o outono e tudo indica que a próxima atualização pode fazer os jogos voltar aos velhos tempos na verdade, assim, como alguns sabem, outros não sabem eu vou estar explicando, passando um pouco do meu conhecimento e minha opinião em cima disso assim galera, os problemas de desempenho no Android são bem mais severos do que no iOS quem joga Modern Combat 5 no iOS nota completamente a diferença de performance eu digo isso porque eu já joguei o Modern Combat 5 num iPhone 4S, cara o desempenho é melhor do que em qualquer Android aí de última geração por quê? Por causa da plataforma de desenvolvimento em ambas as plataformas, iOS e Android, são distintas por isso que muitos jogos não chegam no mesmo time para ambas plataformas vocês têm exemplos nítidos aí do dia a dia que você pode usar como base que é o Godfire, que saiu com 6 meses de diferença para Android tem o Afterpulse, que ainda nem saiu para Android, não tem previsão e está há muito tempo já para o iOS e o Assassin's Creed Identity, que já saiu para iOS há bastante tempo a versão beta e agora saiu oficialmente nada para o Android por quê? A plataforma iOS é bem mais fácil de desenvolver e bem mais leve, se você pegar o peso do Modern Combat 5 para iOS e o peso do Modern Combat 5 para Android, você vai ver que a diferença é grotesca Ah, Udap, você está defendendo a Gameloft, você está recebendo jabá, você é baba-ovo nada disso, galera eu estou dando uma opinião sincera, não adianta a gente ficar culpando desenvolvedora por um problema precário que vem em detrimento do Android, entendeu? Se você quiser jogar um Modern Combat aí, perfeito estado, meu vai para o iOS, eu joguei no iPhone 4S com 512 de RAM e o jogo rodou liso tipo assim, porra, o que acontece? Por que no meu outro celular com Android 4GB de RAM, processador de 50 MHz, não roda? Então, essa é a diferença, é a discrepância entre as duas plataformas mas assim, eu espero que realmente a Gameloft traga correções de bugs e essas correções de baixo desempenho aí, que deixe equalizado pelo menos as plataformas PC, iOS e Android e Windows Phone, que está praticamente morto, né? Nem sei se tem para Windows Phone, mas beleza Então, é isso que eu queria dizer é uma opinião sincera e realmente eu espero que a Gameloft resolva esses bugs aí eu não estou defendendo ela em momento nenhum eu estou apenas expressando minha opinião e dizendo que se você for para atacar o lado, que ataque com coerência entendeu? Tem gente que acha que, porra, o Android é uma plataforma perfeita cara, não é entendeu? Desculpa dizer, eu vivo nos dois universos tanto Android quanto o iOS o Android ele é muito aberto a customização mas isso tem um preço isso tem um preço tudo nessa vida tem um preço o Android e o iOS em contrapartida ele é um sistema fechado mas ele também traz suas vantagens na questão de desempenho a atualização aí do iOS 8 em diante teve a atualização lá do Full Metal que deixou os gráficos de iOS surpreendentes coisa que no Android ainda não é possível ver entendeu? você nota sim uma diferença de gráficos do iOS para Android o iOS e os carros tem sombra o Android não tem é apenas um exemplo por mais que seja nossa, você pega o Asphalt é lindo mas tem diferença entre Android e iOS então assim ah, então agora meu Galaxy Pocket lá que eu comprei em 2009 na Black Friday eu vou conseguir rodar Modern Combat 5 lisamente e se não rodar eu vou lá e vou xingar a Gameloft não galera, também não é assim entendeu? é a mesma coisa que você pegar a GTA 5 e querer rodar no Playstation 2 entendeu? tudo evolui, cara então você tem que estar aqui pelo menos 2015 e 2016 com um smartphone pertinente entendeu? 1GB de RAM pelo menos um processador pelo menos dual-core entendeu? um espaço, porra pelo menos 16GB aí porque se você colocar 8GB aí você também estalopou colocou 3 músicas e já era já estourou sua memória interna então, cara você tem que usar esse tipo de coerência também não adianta achar que você vai pegar seu V3 e vai instalar o Modern Combat e vai sair jogando porque a Gameloft falou em uma postagem que vai corrigir todos os bugs no mais é isso eu vou ficar guardando aí mais informações vou atualizando vocês e me atualizando também eu espero que tenham gostado aí da minha opinião coloca aí nos comentários o que você acha que vai vir nessa atualização com certeza não é só correção de bugs com certeza não é só correção de desempenho eles vão trazer alguma coisa aí mas eu não acho assim que a Gameloft vai retroagir todo o Modern Combat vai tirar armadura vai tirar máscara vai tirar a classe caçador de recompensa galera, não ache isso não tome conclusões precipitadas eles não vão retroagir o jogo a forma que a página Modern Combat Brasil colocou voltar aos velhos tempos significa na jogabilidade entendeu? não ache que tipo ah, que maravilha vão tirar PR vão porra, não é isso relaxa então no mais é isso galera se você gostou do vídeo deixa o like comente aí o que você vai achar o que você acha dessa atualização qual a sua expectativa você que tá parado aí que não jogou Modern Combat 5 mais por conta dos bugs você vai voltar vai ficar vai esperar um tempo vai observar deixa tudo aí nos comentários vários e é isso aí no mais galera já falei no mais de novo mas enfim tô indo nessa valeu falou e piu oi 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 oi